Se você não sabe o que é ser feliz Agora vou te dizer Pois encontrei A felicidade Ser feliz é amar É viver, é sonhar Ser feliz é ter Jesus Dentro do coração Então vem, 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 vem Vem viver, vem cantar Vem sorrir, vem amar Você é mais que vencedor Jesus Cristo te deu uma nova vida Motivos pra viver Vem viver, vem sonhar Vem sorrir, vem amar Você é mais que vencedor Jesus Cristo te deu uma nova vida Pois Ele é teu criador Arrancou de tua vida Todo mal Te deu motivos pra viver Te fez sorrir e cantar Ele é Jesus E quer te abençoar Oh, 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 yeah Vem viver, vem cantar, vem sorrir, vem amar Você é mais que vencedor Jesus Cristo te deu uma nova vida Motivos pra viver Vem viver, vem sonhar, vem sorrir, vem amar Você é mais que vencedor Jesus Cristo te deu uma nova vida Pois Ele é teu Criador Vem viver